Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, meu nome é Camila e nesse vídeo aqui eu quero falar se o hot gel, ele vale a pena, tá? Se ele tá valendo aí o seu suado dinheiro, tá bom? Quero falar se ele realmente vai te trazer resultados. Bom gente, meu marido, ele tem utilizado, tá? Então eu quero dar aqui o feedback dele, ele já tá no quarto mês dele. Então, quero fazer esse vídeo aqui pra tá ajudando outros casais, tá? Não quero puxar saco de nenhum produto, quero mais dar mesmo o meu feedback, né? O feedback da gente aqui e eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo que eu quero falar por que que o hot gel, ele não tem funcionado pra alguns homens e eu quero te explicar por que, tá bom? Então, presta atenção bastante no vídeo que eu espero tá tirando aí todas as suas dúvidas. Bom gente, o hot gel, pra quem não conhece, né? Ele é um gel aí de massagem, tá bom? Que ele é muito famoso, né? Tá aí no mercado faz muito tempo, ele já tem comprovação de um monte de homens, né? Resultados de um monte de homens, ele tem 98% de eficácia, tá? Ele é certificado pela Anvisa. E, bom gente, ele é um gel, igual eu falei, e você vai tá utilizando ele aí se você sofre com problemas de ejaculação precoce, com disfunção erétil, com questão do aumento peniano. Então, aqui em casa não foi diferente, tá? O meu marido, ele sofre sim de ejaculação precoce, mas utilizando o hot gel, tá? Eu quero te explicar, né? A evolução dele, tudo certinho. Aumento peniano também, ele estava querendo ter, tá? Então, a gente foi atrás de um produto famoso, que tá aí bastante anos no mercado, a gente vê depoimentos, vê pessoas dando ótimos feedbacks, né? Então, a gente ficamos mais seguros, né? De comprar ele. Então, foi exatamente isso que a gente viu, tá? Eu vou até estar deixando depoimentos de outros homens, né? O site oficial, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. E, bom, a gente resolveu comprar, tá? Ele chega numa embalagem super discreta, então, se você tem medo aí que ele chegue na sua casa e tudo mais, não, pode ficar tranquilo, que ninguém vai saber. Ele vem numa embalagem aí parda, tá? Então, super discreta. E meu marido, a gente optou por comprar o kit completo, né? Pra gente ver resultados, né? Ter resultados mais permanentes, resultados melhores. E eu já te adianto que o Hot Gel, ele pode estar sendo utilizado como lubrificante. Então, se você tá inseguro aí de estar comprando, de não querer fazer o tratamento, você pode estar utilizando também ele como lubrificante, que ele é muito bom pra isso. Mas, o recomendado é você utilizar se você tem aí problemas que eu falei anteriormente, né? De ejaculação precoce, de expulsão erétil, né? Problemas com ereções. Então, ele vai estar ajudando nisso. Aqui em casa, a gente percebeu que o meu marido, ele tem evoluído com o passar do tempo. Não é de uma hora pra outra, tá, gente? Não é fórmula mágica. Eu vejo que muitas pessoas falam que, às vezes, você utilizando um mês, você já vê resultados maravilhosos. Mas, cada organismo reage de uma forma, né, às composições do produto. Então, assim, gente, uma massagem leve de dois minutos, você já consegue obter aí o resultado dele, né? Porque ele vai estar penetrando na pele, né, do órgão masculino. E vai estar fazendo aí, vai estar fazendo, né, o que ele foi feito pra fazer, né? Tá ajudando com esses problemas. Então, aqui em casa, o meu marido, ele melhorou bastante na questão da ejaculação precoce. Mas, é aquele negócio, não é de uma hora pra outra. De cinco minutos foi pra sete, né? De sete minutos foi pra dez. Então, tem melhorado bastante. A gente tem visto a evolução, tá? Questão de aumento peniano, também aumentou, né? É até uma dica que eu te dou, é você estar medindo aí antes de estar utilizando e depois, que foi isso que o meu marido fez. Então, a gente viu o resultado, tá? A gente viu o resultado aí de três centímetros. Então, assim, gente, o hot gel, ele vale super a pena. Só basta mesmo você utilizar aí certinho, regulamente, diariamente. Mesmo se você não for ter relações sexuais com a sua parceira, tá? Você usa também. E é bem interessante você comprar aí no site oficial o hot gel. Você ganha aí um brinde, né? Um e-book. Ele contém 30 aulas nesse e-book e tudo mais. Que você vai estar obtendo. E se você quiser fazer as massagens, tudo que é recomendado lá, você também pode. Que aí vai estar ajudando a potencializar, tá? Então, você ganha, sim, esse e-book aí que tem algumas aulas. Então, gente, o hot gel, ele valeu super a pena, tá? Valeu, sim, um investimento. Até porque a gente sabe que cirurgias, médicos, é super caro. Então, por isso que a gente resolveu investir no hot gel, tá? E eu quero falar por que alguns homens não obtêm resultados. Bom, igual você aqui, né? Tá fazendo agora, tá pesquisando. Eu fui também, eu pesquisei, conversei com alguns homens, com algumas mulheres. E eu vi que alguns homens, quando você perguntava como tava sendo o tratamento e tudo mais, ele respondia que vocês passavam um dia sim, outro dia não, não tinha tempo, esquecia, entendeu? Então, assim, você tem que usar corretamente. Foi igual aqui em casa, a gente usou corretamente todos os dias, tá bom? Mesmo não tendo relação sexual, tá bom? Você pode estar utilizando que você vai ver o resultado, sim, tá? Evitem de comprar em Mercado Livre, OLX, outros sites paralelos, né, gente? Evitem, comprem apenas no site oficial. E pra tá te ajudando, eu deixei aqui abaixo e no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande beijo e tchau!